Galera, eu acabei de acordar e vou mostrar um pouco o meu dia Primeiro eu vou escovar, levantar a escovar os dentes e tomar café Tchau, tchau Galera, infelizmente eu ia lavar o carro com meu pai, mas quando é forte eu vim aqui, acho que não deu É, então eu acho que é só, não sei Galera, eu vou comer no meu café da manhã, uma maçã e um pouco de uma banana, porque eu gosto de comer com vocês Hoje eu falei aqui, galera, nós tivemos Tá tomando banquinho, gosta, né? Tu gosta, né chapada, tu gosta Galera, já corrigi aqui pra ver que tinha dever de casa, não tem E agora eu vou ficar vendo vídeo no meu celular, porque a sua mamãe tá fazendo, tá ajeitando material do computador pro vídeo E também vou ficar vendo vídeo até o horário de pra escola Galera, eu agora vou entrar na escola e mais tarde eu vou Galera, já saí da escola aqui Antes de o vídeo acabar, eu vou andar um pouco de skate aqui na praça Galera, eu vou ficar com吗? Tchau! Galera, esse foi o vídeo de hoje do meu dia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva nas minhas redes sociais. Se inscreva no canal. Tchau! Valeu, falou! Tchau!